Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para tudo ponto com tudo bom tudo beleza vídeo 5 né diretora vídeo 5 da série construindo o nosso estrobo de LED paramos a onde Rodrigo seu vídeo 5 claro tem 4 3 2 1 sim esse é o vídeo 5 a gente tinha parado ó lembram vocês naquele que a gente deu aqui para chegar mais próximo tá aqui diretora dá para dar o zoom na plaquinha fizemos a nossa plaquinha estranhamos também bom pessoal a plaquinha então tá pronta só que tem um detalhe tá qual o tema desse vídeo o tema desse vídeo é consertando erros na plaquinha não consertando erros no circuito eletrônico porque aconteceu um pequeno problema o que aconteceu foi eu ainda aqui quero agradecer então o amigo Silvio César tá ele mandou um e-mail para a gente essa semana falando assim semana passada já dizendo assim Rodrigo é cara eu montei a minha plaquinha do estrobo de LED na verdade ele tá utilizando até pessoal bem mais LED do que a gente aqui no nosso caso que eu vou utilizar três lembra que a gente desenhou no Eagle CAD lá no Autodesk legal ele tá utilizando acho que nove ou mais tá o chip 120 suporta que é o transistor que a gente usou aqui bom ele me disse seguinte Rodrigo é eu preparei minha placa fiz a placa já soldei tudo mas os LEDs ficam acesos continuamente eu falei peraí como é que pode os LEDs acesos continuamente por bem pessoal é aí que tá porque consertando agora eu explico infelizmente muito infelizmente vocês vão ficar chateado comigo acho que alguns sim outros não mas eu peço a todos desculpas de antemão e relevem o que a gente desenhou o circuito eletrônico a plaquinha eletrônica tá só que eu falei desde o início desse vídeo que esse circuito era baseado no circuito eletrônico de 2011 eu acho do senhor chamado Tales Nicoletti se eu não tô equivocado e o que aconteceu foi o primeiro circuito em mais de 200 vídeos que nós temos gravado no YouTube que eu apenas modifiquei pouco eu não na verdade eu não testei ele primeiro antes de oferecer para vocês Rodrigo que maldade com a gente cara me perdoem gente nunca acontece isso mas na vontade como eu expliquei eu recebi um e-mail outro e-mail do pessoal querendo botar esse circuito estrobo quando freia a moto para botar no carro para aparecer uma ambulância que os LEDs vão ficar pessoal então não testei esse circuito eu não simulei o circuito na verdade simulador eletrônico eu nunca utilizo mesmo eu não gosto disso mas eu não prototipei ele antes de gravar antes de iniciar essa sessão de vídeos que a gente tá no 4 agora tá no 5 e esse 5 era para ser o último só que a gente vai ter o 6 ainda o sexto vídeo porque porque nesse vídeo combinei com a diretora de mostrar para vocês o meu erro a minha falha que foi confiar no circuito original do Tyler Nicoletti e que tá errado o circuito está falho como disse nosso amigo Silvio César o circuito se você montar do jeito que eu ensinei no primeiro vídeo ele só vai fazer o que os LEDs ficarem acesos não vai ter o pisca ou seja fazer o estrobo de fato bom então com alerta do silvio eu montei o circuito na protoboard e passei ó um tempo de para descobrir o problema cheguei até pensar que não iria descobrir o problema tem que falar para vocês pessoal foi mal errei mesmo mas não então demos a volta por cima graças a deus e resolvemos o problema ou seja o circuito do Tyler Nicoletti ó tá errado não vai funcionar ele funciona como uma lanterna agora consertei o circuito montei na protoboard eu descobri o problema e qual era o problema Rodrigo o problema era uma resistência que não tinha e é necessária e um capacitor eletrolítico no circuito original tem uma alta capacita a gente teve que reduzir bom são detalhes mas detalhes estes que fizeram a diferença tanto é que nosso amigo Silvio César montou o circuito antes de mim e descobriu o problema então o que eu vou fazer agora para gente finalizar esse vídeo vou trazer vocês para a bancada tá e vou mostrar para vocês o circuito na protoboard tá para que eu possa mostrar para vocês a solução do problema bora lá pessoal a gente está então aqui na bancada vocês estão vendo em primeira mão literalmente primeira mão o circuito eletrônico da nossa PCI tá vamos ver se foca pegou legal bacana o circuito o circuito eletrônico aqui da PCI pessoal aqui ou seja montei na protoboard depois do aviso aí do nosso amigo Silvio e descobriu o problema tá o problema tá bem aqui precisamos desse resistor ó diretora tenta mostrar o nosso 555 que tá bem aqui nesse meinho ó aqui pessoal tá o CI555 ó bem aqui ó onde tá a pontinha vermelha disso ó bem ali o 555 e esse resistor aqui de 220 220K ohm ok vermelho vermelho amarelo tá entre o pino 6 e 7 do 555 Rodrigo que que o pino 6 e 7 é o 3 hold que é o limiar e a descarga ok esse resistor é completamente necessário para que chegue a um limiar e ele deu pan e a outra modificação foi esse capacitor eletrolítico aqui esse cara aqui a gente hoje originalmente colocou ele eu acho que deve dar para ver aqui ó vou mudar o foco 10 microfarad vejam vocês também aqui mas não pode ser de 10 micro ou melhor até pode mas a piscada vai ficar muito lenta vai ficar a gente substituiu por um de um microfarad e vejam vocês eu tenho aqui na bandejinha nossa ó um de 400 dá pra ver daí né diretora de 470 nano olha lá pra que quanto menor a capacitância mais rápido esses leds aqui vão piscar quanto menor a capacitância nesse cara aqui mais rápido os leds vão piscar e esse circuito e esse circuito realiza três funções pessoal na verdade depois de montado agora posso afirmar pra vocês o que ele com potenciômetro todo girado para a direita tá ou para a esquerda conforme vocês montem o de vocês mas normalmente para a direita tá todo pra lá ele vai funcionar como lanterna esse circuito vai funcionar como uma lanterna os leds vão permanecer aceso como estava acontecendo com o amigo silvio aí bom o potenciômetro no meio os leds vão fazer o estrobo a piscada com os leds corre a iluminação reduzida consumindo menos corrente do circuito e com o potenciômetro todo para a esquerda como se tivesse diminuído todo o volume vamos dizer assim os leds vão piscar com potência máxima pessoal por bem vamos ver se isso acontece na realidade eu vou energizar o circuito em 12 volts aqui nessa fonte ok já tá eu vou agora ligar aqui o pouco negativo e pronto vejam você vou apagar uma luz também vejam vocês já acendeu já acendeu os três leds aqui chegar mais próximo tá ali ó pessoal vejam vocês os três leds acesos com o zoom você consegue ver que tem três e o circuito aí potenciômetro todo para a direita tá tira o zoom diretora isso tira o zoom agora eu vou colocar ó vou vou gerar o potenciômetro aqui para o meio observe os leds olha aí olha eles piscando aqui pessoal parece que tá fraco porque a diretora tá pegando esses leds de alto brilho lateralmente tenta pegar aqui de cima diretora em cima deles bem vertical olha lá olha aí pessoal é bem forte tá é bem bacana tá aí e agora como eu falei para vocês vou girar o potenciômetro todo para a esquerda então vai aumentar ainda mais a potência desses brilho desse brilho dos leds aqui ó olha isso olha lá pessoal tá bem mais forte esse é o funcionamento desse circuito estrobo de leds com essas correções que realizamos acrescentando o resistor de 220K entre o pino 6 e 7 do CI tá e modificando a capacitância desse capacitor eletrolítico bom resolvemos o problema e o circuito funciona de três formas potência estrobo forte fraco e lanterna tá vendo aí pessoal então é esse o circuito esse é o funcionamento tá e se a gente quiser aumentar a frequência das piscadas basta como falei reduzir a capacitância do capacitor tá se a gente colocar esse aqui por exemplo eu vou mostrar para vocês tá vou desenergizar e vou trocar o capacitor eletrolítico para mostrar para vocês como é tirei o eletrolítico dá para ver aí diretora tirei esse eletrolítico que eu falei que era de 10 esse é de 1 micro olha aqui 1 micro agora eu vou botar um de 470 que vão dizer literalmente a metade ok deixa eu só encaixar aqui eu acho que foi e vou energizar o circuito novamente olha lá pessoal olha como aumentou a velocidade piscada forte piscada mais fraca para vocês verem que aumentou a frequência porque a capacitância diminuiu mas ainda assim a gente tem efeito lanterna então o nosso estrobo de led tem três funções lanterna piscada fraca e piscada forte imagina isso na tua bicicleta na tua motocicleta isso como uma sinalização também modificando as cores do led por exemplo azul e vermelho pessoal na estrada quando infelizmente o carro quebra e tudo isso no escuro vira um grande holofote e aqui só tem três leds o nosso amigo silvio lá utilizou nove então ó bom pessoal é isso aí espero que tenham gostado circuito explicado e a gente vai agora no próximo vídeo de fato montar a nossa placa mas Rodrigo a placa já está pronta o que tu vai fazer? eu vou ter que fazer aqui um rack por baixo por baixo dela colocando o resistor de 220K entre o pino 6 e 7 do CI bom, por que? porque capacitou eu vou utilizar o de um micro farad mesmo pra poder essa piscada ficar do jeito que estava assim eu acho no meu caso que está muito forte mas vocês vão decidir no de vocês bom pessoal deixa o teu like compartilha esse vídeo clica no gostei sejam todos muito bem vindos ao eletrônica para tudo.com um abraço tchau audio jungle audio jungle